O Tribunal de Contas dos Municípios está promovendo para servidores das prefeituras e câmaras municipais curso de controle interno. Até novembro, os servidores estarão debatendo temas importantes, como contratação de pessoal, repasse de recursos, leis e normas que precisam ser observadas para uma boa gestão. As palestras são ministradas por secretários, superintendentes e chefes de divisão do tribunal. Ao todo, são 144 horas de curso. O objetivo é qualificar as administrações e melhorar os serviços que são prestados à população. A melhor qualificação de um profissional que rege o controle, como é o profissional do controle interno, como é o gestor do controle interno, fornece à sociedade uma maior proteção quanto aos atos administrativos da gestão. Então, tal iniciativa é gloriosa. O controle interno tem que sempre que fiscalizar que o RH se faça. E se serem marcados que sim, tem relação de parentesco, vocês vão ter que fazer essa análise, entendeu? Junto com a procuradoria. Olha, é caso de deputismo, não pode tomar posse do servidor nesse tipo de situação. Se vocês fizeram parecer, mandaram para o prefeito, falando, olha, é deputismo e ele não tirou, ele nomeou, aí tem que comunicar o tribunal. Sou perante de responsabilidade de solidariedade. TCM, o tribunal a serviço da sociedade. Música 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 Obrigado.